Explode PE, tá tipo efeito nuclear Explode PE, tá tipo E aí CL, passa o fax, que ela é baratinha A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que às vezes bate vontade e eu tá capicando Se bate vontade e eu tá capicando Se bate vontade e eu tá capicando Se ele no beat, tá tipo efeito nuclear Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Não quis acabar, foi ela que escolheu A saudade bate, ela vê que canapica Senta nessa porra com a carinha de bandida Senta nessa porra com carinha de bandida E aí CL, passa o fax, que ela é baratinha Pois é a vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que às vezes bate vontade e eu tá capicando Se 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 bate vontade e eu tá capicando Taca Banka Paca 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 Pica Você tá feita de bico? Tá sendo feita de bico? Tá filmando Ninguém tá aguentando o club não CL no beat, safado